Oi Manaus, tudo bom com vocês? Hoje eu resolvi me dar um pouquinho de folga e curti um dia totalmente voltado para a história e alguns passeios turísticos e com os convidados Lucas e Thiago que vocês já os conhecem o Lucas, nós nos conhecemos lá em Manaus, no Pokémon GO e o Thiago, a gente conheceu ele aqui também é um grande apaixonado por Pokémon GO ele tem um canal onde ele desenha vários personagens aí eu vou deixar o link aqui embaixo para os vídeos dele se inscrevam, é fascinante e vamos lá, o que vocês já visitaram hoje? Bom, no nosso passeio cultural de... começamos hoje umas 11 horas fomos na parte do colégio que fica aqui no centro de São Paulo lá aqui atrás fomos na Casa da Imagem de São Paulo e agora estamos no Solado Marquesa essa construção maravilhosinha toda rosa é um salmão e nós vamos dar uma voltinha não sei se pode gravar lá dentro mas se puder eu mostro para vocês como é mas o interessante é que esses atrativos são todos gratuitos você pode vir, conhecer fica a dica rosa vocês viram no último vídeo aquele meu passaporte de trilhas foi o Thiago que me deu e eu ainda pretendo preencher aquele passaporte bonitinho e deixar guardadinho maravilhoso então vamos lá vamos ver nossa, dá para gravar dentro tem que focar cada um desses tem tipo um olho mágico e aqui tem recomendação para ver e aí eu vou ver esse aqui eu não consigo deixar a câmera tão estável mas é tipo isso que acontece lá dentro é a assinatura da Lu autógrafo autógrafo da Lu ela vai virar meu autógrafo oficial agora vamos podem ir para eu poder guardar minhas coisinhas garrafinha e e a qual é? é o número 7 7 ixi, está todo mundo desregular aqui 7 vou guardar a garrafinha e a minha sombrinha eu vou aproveitar e deixar minha bolsinha aqui para sei lá não bater em alguma coisa e e não causar nenhum probleminha o negócio é que dá para fechar prontinho agora sim esse aqui é um confessionário da época nossa nossa mano imagina aqueles mosquiteiros bonitos descendo assim uma roca de fiar cuidado princesas para não espetar seus dedinhos aqui o Thiago que vai lá que ele quer tocar o sino tem que tocar com gosto vai lá você agora não, não, vai lá vai lá que a gente filma tem que ter força pior que é mesmo por isso que eu vai lá representa que eu fui meio fraco nossa bicho eu sou muito forte é isso aí representou gente que lindo estamos dando tchau para esse espaço maravilhoso que agora nós vamos qual a nossa próxima parada edifício Martinelli gente partiu agora estamos aqui no edifício Martinelli a gente tem fobia de elevador mesmo a gente fica tirum é isso tá falando e a gente está esperando a galera para subir no elevador tem uma adesivinha e pois é você que já é experiente no edifício o que você pode me dizer sobre essa experiência ele está tão concentrado eu estava até a princípio você já veio quantas vezes aqui Thiago? umas 5 ou 6 vezes por aí agora que está reinaugurando eu estou voltando isso o prédio é a trajetória desses 90 anos um pouco também como se deu a sua construção vocês estão no primeiro dia de amanhã céu da cidade de São Paulo de Márcio Martinelli ele carrega o sobrenome do seu construtor e realizador José Martínez o José que nasceu no dia 23 de abril de 1870 em São Donato de Lucane na região do Rio de Janeiro na Itália mas a maioria das coisas que você já assistiu dando esportes lembrem-se do que eu falo gente do céu gente do céu cara, gente bem-vindos a varandinha super singela do edifício Martinelli caraca gente olha a altura disso e tem uma visão de 360 graus para a cidade de São Paulo um pouquinho mais de mil metros quadrados só entre aspas de varanda e está um frio da porra aqui em cima esse prédio o que é que você falou? esse prédio perdeu o título de maior prédio de São Paulo na época quando foi construído aquele prédio ali que tem até um contraste legal que é o prédio do Banespa ou Altino Arantes hoje tem o nome de Mirante Santander mas é Banespa o nosso Banespa Mirante Farol é a mesma o Farol o Farol só os sonzinhos das britadeiras aqui de cima deixa eu brincar com essa arquitetura aqui esses objetos aqui na ponta são os minaretes franceses que vieram encomendados da França da arquitetura francesa minaretes franceses eles vão estar ornamentando toda a parte superior do prédio esse hall aqui são quantos metros quadrados 1.200 metros quadrados nossa o terraço aqui vamos lá se você ver naquela direção ali a Praça da Sé que tem a a Igreja da Sé a Catedral da Sé a Paulista dá pra ver daqui também identificado pelas suas antenas se você seguir uma linha reta várias antenas que são muitos rádios muita estação de rádio na Paulista a gente consegue identificar show também tem pelo lado de cá bom 25 de março a galeria pra jefe e esse é difícil que eu gosto esse aqui é o Banespa né então Banespão nosso Banespão Mano eu estou adorando fazer vídeo pro canal pra todos vocês mas confesso que minha mão já congelou aqui o vento que tá batendo aqui menino de um momento bíblico para tirar falta agora o prédio é cercado por outros prédios mas não deixa de ser bonito olha lá com a montanha lá tem algumas trilhas que está no nosso lá no nosso passaporte de trilhas se você for ver na verdade se você fizer um 360 você vai ver que São Paulo essa parte tá no mesmo centro tem vários montes em volta cercado pelos montes pode ir até lá no final não só até aqui né essa daqui é a casa do Martinelli lá tem uns montinhos ali ó montanhas que cerca tudo tudo e vai 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 aí depois vira só prédios depois de alguns meses querendo vir aqui finalmente eu vim e vim com meus guias turísticos e aí Salú dá pra morar aqui olha a casinha a casinha rosa super singela pegar esse frio todo dia de manhã confesso que talvez morasse aqui pela beleza mas só pelo frio que tá batendo aqui eu já desisti acordar de manhã né sair aqui abrir a janela com esse vento maravilhoso vejo que vocês que não tem noção do frio que tá fazendo aqui até o Thiago que é daqui tá com frio olha só aparecendo a bandeirinha de São Paulo é isso gente ah só informações sobre a visitação é totalmente gratuito e tem um guia turístico guia turístico que chama não né tem um monitor que faz toda a apresentação pra vocês de meia e meia hora o pessoal faz vem em grupos aqui que são de meia e meia hora eles acessam aqui e o o passeio total dura aproximadamente 40 minutos entre a explicação a visitação vocês podem tirar fotos à vontade e gravar à vontade só não pode encostar nas muretas e nem se jogar daqui por favor né que isso singelamente não é recomendado gente aquela parte da cidade lá com o Namor qual é a gente da cidade é é é é é 26º andar o outro lado do mirante vamos lá olha olha gente lá em baixo será que tá alto ah gente então por favor já acelerem o passo pelo jeito só até dia 18 vai dar pra visitar aqui o edifício Martinelli olha as pessoas lá embaixo parecendo pequenininhas essas formigas bom e é com esta imagem dessa varanda maravilhosa que eu finalizo esse vídeo com muito frio e muito feliz muito grata e obrigada Lu obrigado Thiago e é isso gente curte o vídeo compartilha e comenta aqui embaixo o que vocês acharam se vocês já visitaram aqui outros lugares que eu possa visitar e mostrar pra vocês e é isso beijão e até o próximo vídeo